Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo de Ark Survival Evolved, galera. E dessa vez, voltando aqui no servidor público, galera. Ontem, na verdade, eu não consegui postar um vídeo pra vocês, tá? Eu não consegui gravar, peço desculpa pra vocês. Eu tive alguns imprevistos, tive que resolver aqui, eu acabei dando preferência, na verdade, pra postar a nossa série privada ali, que a gente já tá mais avançado, beleza? Bom, mas hoje tá de volta no nosso episódio normal aqui, tá? Eu morri desde o último episódio que eu gravei, então foi um saco voltar pra cá, eu me perdi, morri de novo. Enfim, foi bem difícil, foi bem chato, mas eu consegui me achar aqui de novo, tá? Então bora, bora, bora tentar fazer nossa cama aqui, nossa humilde residência aqui. Deixa eu ver, Assassin's Venture, a gente precisa de um pouco de... Ah, vamos botar até pra queimar. Ah, tem um pouco de madeira aqui. Vamos botar isso aqui pra queimar. Tete também. Beleza, a gente precisa... Vamos fazer nosso machado? Cadê aqui? Aqui, cadê? O que a gente precisa pra ele? Uma flint, madeira, ok. E... E tete. Vamos pegar aqui um pouco, então. E vamos cozinhar já aquela comida ali, que a nossa fome aqui tá começando a preocupar, galera. E a nossa água também. Vou pegar uma flint aqui. Não, não é metal que eu quero, cara. Isso, pedra... Não, não é pedra também, é flint. Caraca, na outra série agora eu tava igual um doido tentando achar metal. Morrendo lá pra achar metal e não conseguia. E aqui tá dropando um monte. Que loucura. Beleza, vamos pegar aqui um pouco de madeira. Será que já cozinhou alguma carninha nossa? Ah, burro. Eu botei pra queimar o negócio e não botei a carne, cara. Que loucura, Renan. Que burrice, rapaz. Como você é burro. Bom, vamos pegar as frutinhas, então, vai. Não, cara. Pode vir qualquer fruta, menos narco berry, né? Puta merda. Não, come, come. Pega a frutinha aqui, come a frutinha. Come a frutinha. Pronto, mais um pouco aqui. Vamos aproveitar enquanto tá de dia, galera. Pra abastecer a nossa água, que ela também já tá chegando no talo ali. Não, não é fiber também que eu quero. Dá mais umas frutinhas. Mejulberry. Beleza, pronto. Vamos recuperar a nossa água. Enquanto tá claro que já tá anoitecendo. E aí a gente farma mais um pouco de coisa, né? Tranquilo. Eita, reflexo, que dói os olhos. Ó, recuperar a nossa água aqui. A gente desce cozinhando ali a nossa carne. E aí vamos ver se a gente consegue fazer a nossa cama, galera. E torcer pra que ninguém destrua a nossa casa. Pra que pelo menos a gente possa respawnar sempre aqui, né? Até eu conseguir liberar, fazer casa de madeira. Que vai demorar um pouquinho ainda. Tá? Mas de qualquer maneira, a gente tenta, né? Vamos torcer pra boa vontade dos gringos, né? Apesar que, né? Né? Fui roer, roer no último vídeo. Nesse eu vou ser comportadinho. Mais pra frente a gente vai ser troll. Por enquanto, né? Temos nada, né? Então a gente vai ter que... Vai ter que ser mais controlado aqui. Não vai ter jeito. Come a surtinha aqui. Come, come, come. Come, come, come. Beleza. Bom, até agora já deve ter cozinhado a nossa carne. Que é aqui. Ela já apagou a nossa fogueira, inclusive. Ela deve ter cozinhado alguma coisa. Já cozinhou aqui alguma coisa? Vou botar aqui essa outra madeira. Cozinha. Beleza. Bom, come aí o negócio. Vamos ver o que a gente já liberou. Teth wall, teth foundation. Dá pra liberar alguma coisa já? Não. Aí é legal que a gente começa a liberar as coisas de madeira. Tá? Só pra, pelo menos, fazer as paredes mais tranquilo. Eu quero mesmo fazer a nossa cama. Não é que tá anoitecendo. E aí não vai ser muito simples caçar bicho aqui de noite. Então talvez seja uma boa oportunidade. A gente farmar um pouquinho aqui mesmo. Nossa picaria já vai quebrar. A gente já conserta ela. E a gente faz já um machado. Já quebrou. Beleza. Já temos já pra fazer. Não, o que que falta? Falta... Ah, falta justamente um madeira. Pega a Teth. Pronto. Vamos fazer nosso machado. E a gente precisa pegar mais 30 raids, se eu não me engano, pra fazer a... Isso, pra fazer a nossa cama, tá? Vamos dar uma olhada, né? Ver se a gente encontra algum bicho por aqui. É o que eu falei, né, galera? A gente tá perto da torre azul, mas perto é relativo. Porque perto pode ser pra qualquer lado, né? Então... Ah, tem um porquinho lá. Vamos tentar pegar ele? Aqui... Cozinha mais esse daí. Bora lá. Bora lá, tem que pegar aquele porquinho. Tem uma tartaruga também, mas a tartaruga é meio chatinha de matar. Não sei se vai ser boa ideia a gente tentar. Não sei se ela seja um level muito baixo, né? Vamos ver. É level 15, sem chance. Pô, tô desidratado de novo, cara. É que tá calor. Aí você tá suando demais. Pronto, bebe água aí, de boa. Fica de boa aí da tua sede. Cadê o porquinho? Tem um dilo, vamos matar esse dilo? Eita, leva o 27. Fudeu. Vem cá, maluco. Vem cá. Me dá a sua pele. Me dá a sua pele, lazarento. Me dá a sua pele. Isso. Ah, dá a sua pele pra mim. Isso, quero hide. Quero hide. Me dá hide. Cadê? Vamos matar o porquinho agora. Vamos fazer ele correr pra lá, porque eu não quero que ele vá pra água. Level 9? Maravilha. Vai, corre que a gente vai atrás. Eita, lagô. Eita, lagô. Ai, dá a sua carne. Dá a sua carne, maluco. Dá a sua pele. Aê, beleza. Matamos o bicho de level. Maravilha. Dá, dá a hide. Dá a sua hide pra mim, rapaz. Isso. Quero bastante hide. Aí, beleza. Ah, mais um pouco a gente já consegue a nossa cama. Bom, esses bichos dão muito item, cara. Olha, 14 hides. Maravilha. Quanto que a gente já tem? 38. Cara, falta duas. Falta duas, galera. Show de bola. Ah, vou colocar no começo em vida. Aqui, né? O bagulho é meio tenso no começo. Ah, já tá com fome? Caramba. A casa da Drica aqui. Oi, Drica. Drica desistiu de jogar nesse server? Drica, volta a jogar com a gente aqui, cara. Bom, vamos lá. Vou encontrar mais um bicho pra pegar hide. Seria bom a gente encontrar um dhilo mesmo, né? Que seja. Ah, mas estamos ficando desidratados de novo. Ah, um peixe aqui. Vamos tentar matar ele. Espero que... Não, vem cá, vem cá, vem cá. Não vai embora, não. Não, foge não, foge não, foge não. Opa, fiquei sem estamina. Esse cuidado a gente tem que ter, galera. Sempre esqueço quando eu mergulho, cara. Sempre faço essa cagada. Não é que a gente tá perto da água, hein? Se não, GG. Pronto. Recupera o seu oxigênio, essa estamina. Aqui a gente precisa de mais duas rides, vai. Força na peruca aí. Isso. Vem cá, vem cá, vem cá. Aí, vai. Duas rides, duas rides. É só isso que eu peço. Eita, o peixe tá voando. Não, eu não quero carne, cara. Eu quero peixe. Não, eu quero peixe. Que loucura. Eu quero pele. Ah, mais um porquinho aqui, galera. Bora matar ele, então. Esse aqui é a certeza que ele dá ride, né? Espero que seja level baixo. Level 6? GG, rapaz. Bora matar aqui. Opa, vamos descansar um pouco. Beleza, recuperou. Aí. Vem cá, foge não, foge não, foge não, foge não. Aí, morreu. Já era. Vai, pode dar ride que você é bicho gordo, dá bastante ride. Isso. Opa, quebrou? Ah, não, não dá pra consertar? Ah, vai de picareta mesmo, então, meu irmão. Vai de picareta, rapaz. Já pegamos nossos 40 rides. Então, é tranquilo. Pronto, beleza. Pegamos. Agora, vamos pegar um pouco de flint. A gente precisa consertar de novo o nosso machado. E aí, show de bola, né, galera? Já conseguimos fazer a nossa... Finalmente, a nossa cama. Cara, tem umas pedras aqui, tem umas bugadas aqui. Não deixa a gente acertar. Bom, aqui pra baixo. Bom, vamos cozinhar. Vamos cozinhar aqui essa carne. Aqui, beleza. Wood, que... Nossa, são 40 carnes. Caraca. Beleza. Ok, pronto. Aqui dá pra pegar um pouco de flint. Ah, não é flint que tá faltando? O que tá faltando? Ah, faltando madeira mesmo. Então, dá aqui. Pronto, beleza. Vamos ver se a gente já consegue liberar pra fazer de madeira a nossa casa, galera. Ah, wood foundation, wood wall. Beleza, já dá pra gente fazer wood wall. Vamos, então, já em vez de ficar construindo de tete, vamos já fazer boa parte de madeira. Tá, mas antes é o que eu falei, né? Eu quero fazer a nossa cama aqui. Eu sei que vai precisar de mais madeira. E precisa de fiber também. Mas fiber é super de boa pegar. Ó, tá aqui, beleza. O que a gente precisa fazer é a cama. Vamos fazer a cama antes que a gente morra e perca todas essas raids que deu um trabalho desgraçado conseguir. Precisamos de tete. Beleza. Tete a gente pega com pickaxe nas árvores. Tem uma árvore aqui, tem uma árvore aqui. Bora pegar aqui. Uma tete só, cara? Que pobreza. Faltam aqui mais um pouco. Será que já pegamos o suficiente? Não, faltam oito. Faltam oito. Três, quatro, seis... Oito, beleza. Bom, bora colocar lá então a nossa cama. Aqui, beleza. Vamos craftar ela. Torcer pra que ninguém destrua, né, galera? Isso não vai dar uma trabalha desgraçada. Voltar aqui e tudo de novo. Será que eu já andei tanto por esse mapa que eu acho que eu tô começando a aprender a me localizar aqui, galera? Eu descobri que no outro servidor a gente escolheu um lugar mais difícil pra se achar do que aqui. Parece que aqui no lugar aberto é mais fácil. Não sei, tô com essa impressão. Apesar de lá ser aparentemente um pouco mais seguro, aparentemente aqui é muito mais fácil de a gente se achar, porque é muito mais aberto. Lá a gente tá num valezinho, né, que é um lugarzinho estreito, que é uma dobra de um lugar, não sei o que e tal. E é muito mais difícil de a gente se achar. Aqui, aparentemente, é muito mais fácil. Vamos tentar já deixar pelo menos todas as nossas paredes de madeira. E aí já tá de bom tamanho. Bom, a gente precisa... Teth wall, vamos colocar ela aqui. A gente precisa de... Ah, não. Teth wall não, rapaz. Wooden wall. A gente precisa de teth, beleza. Vamos pegar um pouco de teth. Cadê? Tem árvore aqui? Tem, beleza. Teth, beleza. Já dá pra gente fazer uma aqui. Teth wall. Nice. Na verdade, a gente já começaram a fazer a casa um pouco maior. Talvez eu acabe diminuindo ela só pra gente ter um ponto de respawn aqui, bem basiquinho. E torcer pra que ninguém destrua, né, galera? A gente tá num lugar meio isolado, eu acho. Bom, não sei. Como tem a casa, a outra casa ali, maior. Mas o pessoal fica um pouco intimidado ali em destruir. Tomara, né? Aqui. Inventory. Wooden wall. Nice. Bom, vamos lá então. Opa. Dá uma bugadinha. Bom, por enquanto a água a gente tá de boa. Aqui, beleza. Bom, vamos fazer assim. Eu tinha começado a fazer ali um pouco maior, mas vamos fazer ela menorzinha mesmo. Eu quero fazer a... Ah, só que a porta a gente não liberou ainda, né? De... De... De madeira, né? Ah... Cadê? Ah, e precisa chegar no level 10. A gente tá no level 7. É. Por enquanto vai ter que ser a porta de tete mesmo. Então vamos fechar a casa com madeira. Vamos fazer o máximo que der. O máximo possível de madeira. Tá? Que aí pelo menos vai ficar um pouco mais forte. Infelizmente a porta a gente vai ter que deixar de tete. Mas paciência, né galera? Torcer pra que ninguém... Ninguém vá da nossa casa e destrua as nossas coisas. Bom, tem mais árvore pra cá. Corre, 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 corre. É, nossa comida agora tá acabando. Bom, a gente deixou mais coisa cozinhando. Vamos pegar só mais um pouco de madeira. Qualquer dá pra não achar nenhum raptor aqui troll, né? Opa, descansa aí campeão. É, as construções que estão aqui estão abandonadas. Era da Drica e esse outro aqui. Tá? Então aparentemente a gente tá num lugar... Lugar razoável aqui pra... Pra ficar. Pronto. Vamos voltar, pegar comida e abastecer a nossa água que a gente tá desidratado. Bora aqui. Pera aí que eu já venho. Bom, bora lá. Aqui, temos carne já. Não, caraca. Ah, por causa que tinha charcoal ali. Que droga, hein? Bom, deixa... Vamos esperar cozinhar um pouco antes de a gente pegar água. Que não a gente vai chegar lá, vai ficar com fome e vai dar na mesma. Pelo menos umas duas, tá bom. Vou colocar já até um pouquinho mais de madeira aqui. E deixa ela cozinhando. Vamos enganar a fome com umas frutinhas aqui. Pronto. O bom da frutinha é que ela mata um pouco da sede e um pouco da fome, né, galera? Então, no sufoco aqui a gente consegue se virar um pouco melhor. Beleza. Aqui. Mais um pouquinho. Pronto. Vamos pegar a comida e agora vamos abastecir a nossa água. Caramba, por que não tá cozinhando isso aqui, cara? Ah, bugou a aparência do jogo. Tava desligado o fogo. Agora eu apertei e ele ligou. Bugado? Que merda. Isso que é server oficial, hein, galera? Sente só. No server lá do Sam, que é configurado no manual, não acontece esses bugs esquisitos. Vai entender. Ó, aqui tem um canyon aqui. Deve ter um dinossauro cabuloso aqui. Tem uma outra casinha ali. Ah, aparentemente aqui é um lugar legalzinho pra gente construir. É menos provisório, né? Depois da gente conseguir se locomover um pouco melhor, aí a gente vai pros lugares mais escondidos e tal. Mas a gente precisa pegar o basicão, né? Ai, fodeu, um Raptor. É, coisas desse tipo que a gente não quer encontrar, né, galera? Ok? Tem mais uma carne. Bom, apesar que, apesar que, né, eu matei um Raptor, quando eu tava vindo pra cá, na porrada mesmo, com picareta. Mas o level era 24, eu acho, e deu certo. Mas, né, vamos arriscar, porque vai que ele encontra um outro level 78, igual que a gente achou na outra série. Aí GG, né, galera? Aí morremos. Vai, tamo chegando. Aguenta aí, filha. Não desmaia, não. Ah, I'm tired. Ok. Ah, só que eu tô com sede, né? Então a estamina não vai recuperar. Então bora entrar aqui rapidinho. Ah, tartaruga, que susto. Achei que fosse tubarão, cara. Ó, pera aí, só. Só a estamina, tranquilona. Come duas frutinhas, come mais duas aqui. Beleza. E bora pegar madeira. Quem quer essa construção aqui? Vamos dar uma olhada? Vamos lá. O que é essa construção? Big Shot. É que sem narcótico, né, galera? Nem vou tentar domesticar lá o Raptor. Vai ser bem intenso. Pronto, beleza. Assassin's inventory. Aqui. Vamos comer aqui um pouquinho de carne, então. Cara, eu comi toda assim, que loucura. Bom, Dantes. Vamos pegar, então, mais madeira. E aí já tentar completar aqui a nossa casa. Como tem o Raptor ali, acho que o mais seguro é entrar aqui na floresta. Nem que seja... Nem que seja aqui na superfície. Caramba, eu achei que essa porcaria aqui desse... Desse parasauro fosse um carno. Você olha de costas a bunda dele balançando, parece um carno. Aqui... Bom, bom que aqui tem bastante árvore. Então, pegar madeira é relativamente fácil. Aí já dá pra gente fazer uma porta aqui. Aproveitar que tá de dia e pegar aqui todo o resto. Opa, quebrou. Dá pra consertar aqui. Vamos ver o que que falta. Precisa de flint. Bom, galera. Eu vou dar uma farmada aqui em madeira. E assim que eu conseguir os recursos necessários pra gente terminar ali na nossa casa, eu volto. Beleza, galera. Tamo de volta. Falta recursos só pra fazer uma última parede. E eu tava pensando aqui, o que eu vou fazer, galera? Fazer a casa com a parede de madeira, mas não fazer a porta de madeira. Não adianta muito porque a porta de tete, ela é facinho de ser quebrada, né? Então, o cara consegue quebrar. O que eu vou fazer? Eu vou fazer a casa inteira. Eu vou entrar na casa. Vou fazer ela inteira com porta de madeira. com parede de madeira, tá? O que eu vou fazer? Eu vou demolir a porta de tete e vou construir uma outra parede de madeira por dentro. E aí amanhã, no próximo episódio, a gente derruba a parede, né? E então a gente tenta evoluir e liberar aqui o craft das nossas portas aqui. Tá? Vamos ver o que que falta. Precisa de mais duas madeiras. Tranquilinho. Só pegar aqui. Tem uma árvore aqui, né? Beleza. Bora craftar então a nossa última parede. E aí, beleza, galera. E torcer, né? Torçam aí pra que ninguém derrube nossa parede aqui e destrua a nossa cama. Vamos ter que contar um pouquinho com a sorte. Vamos pegar aqui no... Aqui acho que tem carne cozida? Tem. 13. Come aí, campeão. Beleza. Então a gente coloca aqui... 1, 2, 3... A gente derruba essa parede aqui. Pronto. E aí agora, galera? É meio tosco, né? Mas aí, pronto. Tamo fechado aqui. E o cara aqui, se quiser quebrar isso daqui, ele vai ter que se esforçar um pouco mais, galera. Tá? Porque isso aqui, com a parede de madeira, ela não quebra com machado de pedras. Tem que ser um machado pelo menos de ferro. Então não vai ser qualquer Rue Rue que vai quebrar a nossa base. Beleza? Bom, esse foi o episódio de hoje de Ark Survive Devolver no server público. Galera, espero que vocês tenham gostado. Nós finalmente conseguimos voltar aqui pra onde nós estávamos. E fazer uma casinha bem básica, tá? No próximo episódio, a gente vai explorar, tentar upar, domar nosso primeiro bicho aqui no server público. Se você gostou, não esqueça de marcar como gostei. Se você não for inscrito, por favor, se inscreva. E a gente se vê amanhã no próximo episódio, pessoal. Um abraço. Fui!